A minha pesquisa aborda a produção do carvão ativado a partir do caroço do açaí, ativado quimicamente com hidróxido de sódio e utilizado no tratamento de água para consumo. A pesquisa partiu de dois problemas muito presentes lá na minha cidade, que é justamente o consumo de água sem o tratamento adequado, realizado em comunidades ribeirinhas do município e em bairros periféricos, pela população carente da cidade. E o outro problema é justamente o desperdício que se dá ao caroço do açaí. A pesquisa visou produzir, a partir desse resíduo, um carvão que tivesse eficiência no tratamento de água. E conseguimos provar, através de análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de água tratada com o carvão ativado, que ele é realmente eficiente e apropriado para consumo humano. Legenda por Sônia Ruberti